O Brasil tem melhorado a relação com a mão de obra estrangeira. No ano passado, quase 52 mil trabalhadores de outros países foram autorizados a trabalhar aqui no país. Veja na reportagem de Leonardo Meira. A cada semana chegam mais haitianos a São Paulo. A Missão Paz é uma das instituições que se encarrega de auxiliar os imigrantes a obter os documentos básicos. O Wilson conseguiu a carteira de trabalho graças a um mutirão feito em parceria com a Superintendência Regional do Ministério do Trabalho. Isso é o mais importante para nós que temos a carteira de trabalho. Alcançamos quase 300 carteiras de trabalho emitidas. Os haitianos, para ter uma ideia, nos últimos três anos, 2013 vieram aqui 2.460 haitianos. O ano passado, 4.680 haitianos e estes anos já superamos mil. Então, realmente, é um fenômeno migratório que está crescendo. De acordo com um balanço divulgado pelo governo, quase 52 mil estrangeiros foram autorizados a trabalhar no país em 2014. E outros cerca de 10 mil que vieram ao Brasil para curtos períodos, como, por exemplo, para a manutenção de equipamentos, foram autorizados diretamente nos consulados dos países de origem, graças a mudanças em normas e investimento em tecnologia. A nacionalidade que mais solicitou o pedido de residência foi a haitiana, seguida da Bengali. Temos, nos últimos dois anos, tido toda uma pauta de modernização e desburocratização desse processo de emissão de visto de trabalho. Então, hoje, as tramitações são todas feitas em modalidade eletrônica. Os pedidos são feitos pela internet, não tramita papel mais, é tudo dossiê eletrônico. Então, isso acelerou o trâmite desses pedidos. O sexo masculino respondeu pela maioria das autorizações de trabalho concedidas. A maior parte das autorizações foi de caráter temporário. A maioria, para norte-americanos, seguidos de filipinos, ingleses, indianos e italianos. Os principais destinos foram Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Entre as autorizações permanentes, os italianos ocupam o primeiro lugar no ranking, seguidos de japoneses e portugueses. Atualizar a legislação migratória do país é considerado fundamental para a modernização das regras ser mais efetiva. Tem toda uma articulação de governo buscando uma nova proposta de lei migratória para o nosso país, que seja focada nos nossos interesses, focada num país onde haja uma possibilidade maior de mobilidade de pessoas, focada também nos direitos e deveres que esses imigrantes, esses trabalhadores estrangeiros tenham no nosso país. A belga Delfine dá aula de holandês em Brasília. Resolveu vir para o país depois de um estágio na Embaixada da Bélgica e acha que foi fácil conseguir a autorização permanente. Acho que tinha sorte, porque mudaram a lei e tudo fica mais fácil agora para estrangeiros. Porque logo, assim, quando você entra com documentação na Polícia Federal, eles já te dão um número de RNE e ou RG, e você já pode ir no Ministério do Trabalho e tirar a carteira. Então, eu acho que é um número de RNE.